Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera, hoje o vídeo é diferente, tô com a faca na mão? Não, não virei o Cauê. Bom, quero agradecer primeiramente a nossa querida Ana, que mandou um presente. Lembra do vídeo que eu gravei? Se vocês não viram, vai estar o link na descrição. Tô fazendo, tô sentindo o Cauê Moura, com uma faca menor. Vai estar o link na descrição aí pra vocês verem o vídeo que eu falei da acústica, esse eco que tá dando louco. E eu pedi dica pra vocês de como resolver isso. E acabou que uma inscrita nossa aí, que já até mandou esse quadro aqui, vai estar o link do canal dela aí, ela desenha, desenha bem pra caramba. Ela mandou, cara, a espuma pra mim. Falou, não, Johnny, bota essa espuma aí que vai resolver, eu coloquei aqui, resolveu. Eu acabei de receber, eu vou abrir e mostrar pra vocês. Colocando essa espuma, né, vou ver aqui onde que eu vou colocar pra diminuir o eco. Ela não vai, é... não vai reduzir o som, tá? Teria que colocar no quarto inteiro pra lacrar o quarto, né? Teria que chamar uma pessoa que realmente entende dessas coisas pra fazer funcionar. O negócio de ficar, não vazar som nenhum, né? Essa daqui vai retirar o eco, tá? Não confundam. Tô falando isso pra vocês não confundir. Porque às vezes vocês acham assim, ah, vou comprar no Mercado Livre essa espuma aí também, colocar três espumas na parede e vai resolver o meu problema. Não, não vai. Vai tirar esse eco. Inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar e depois a gente faz um teste, tá? Eu não sou perito nisso, mas eu já andei vendo, né? Inclusive a Ana me mandou um vídeo do cara mostrando onde colocar, como é que coloca e tal. Eu tenho que colocar do ladinho aqui e vai resolver, vai resolver, tá? Abrir direitinho, vou tirar essa faca aqui, vai dar certo, cara. Mão de faca na mão. Eita, é grande o negócio, né? É bem grande. Muito obrigado, viu? Obrigado! Ó, ela colou bem. Tem que colar, né? E eu estou, ah, de olho, o áudio está estranho. É porque eu tô usando a microfone de lapela, galera. Aí o áudio fica diferente do que vocês estão acostumados, né? Aquela voz, oh, oh, oh. Vou tirar aqui também, hein? O Zé já está aqui procurando já coisas para ele brincar. Bom, olha só que da hora, cara. Olha que bacana! Pera, deixa eu puxar aqui. Estou com medo de puxar errado aqui. Ah, eu não acredito, cara. Ela mandou o tubo também, ó. Puts! Pô, obrigadaço mesmo, mano. Ela acabou que ela mandou a cola também, cara. Olha isso. A gente tem que passar essa cola na parede para colar. Puts, obrigadaço, obrigadaço mesmo. Bom, a espuminha é essa aqui, galera. Ela dá, ó. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Puts, acho que funciona mesmo, hein, ó. Alô, som? Alô, som? Fiz uma hoquinha aqui, ó. Olha como já sumiu o eco, cara. Eu estou meio estranho aqui, né? Estou meio estranho. Bom, alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Olha a diferença louca, cara. Alô, som? Dois, três. Alô, som? Estou fazendo o eco. Alô, som? Dois, três. Alô, som? Dois, três. Dá uma diferença. E o barulhinho que talvez vocês estejam escutando é do Zé, brincando com o negocinho ali. Cara, tem muita espuma, cara. Olha aqui. Pega aqui, ó. Caraca, tem muita espuma. Muita espuma mesmo. Bom, eu não sou muito bom com esses serviços manuais, né? Olha o tanto de espuma aqui, cara. Vai dar para colocar a parede todinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar aqui direitinho onde que eu vou colocar, tá? Vou fazer um corte e volto com o negócio aí pronto e tal para vocês verem como é que ficou. Muito obrigado, Ana. O link da Ana está na descrição. Não deixe de visitar o canal dela, tá, galera? Para vocês verem os desenhos que ela faz que é muito, muito da hora mesmo. Bom, beijão. Corta aí, Ana. Então, meus brothers. Acabei de instalar o negócio. Cara, olha só. Eu coloquei aqui tudo, ó. Está meio estranho aqui de filmar, mas está bom. Deu para fechar bem, ó. Deu para fechar muito bem. Ficou só um pedacinho ali que depois a gente... Isso aí a gente resolve, cara. Só de ter colocado isso daqui, já resolveu bastante coisa já. Então, é... Eu não sei se vocês estão sentindo, velho. Mas... Ó, vou arrumar o cabelinho, né? Cadê meu laque? Eu não passo o laque, galera. É, no máximo uma pulmadinha. Então, eu não sei se vocês estão notando, mas já resolveu bastante coisa. Ó, quer ver se eu chegar mais próximo aqui que vocês vão ver, ó. Alô, alô, alô. Ó, ó, ó. Alô, teste de som. Não dá mais aquele eco que dava antes, né? Já está dando um pouquinho de eco, mas é pouca coisa. Já reduziu bastante. Ana, minha querida, muito obrigado mesmo pelo presente, tá? Gostei muito. Resolveu muito, muito, muito mesmo. A galera com certeza vai começar a sentir isso em live, nos vídeos gravados. Provavelmente nesse vídeo já deu para ter uma noção. E eu animei, eu animei, cara. Eu vou ver se eu termino de fechar essa parede aqui para ver o que rola, tá? Ainda tem uma janela aqui, mas isso daí depois eu vejo. Muito bom, tá? Fica a dica aí. Muito obrigado a todo mundo. Deixa aquele like, galera. Não se esqueça de visitar o canal da Ana para agradecer a ela, tá? Deixa lá. Obrigado, Ana e tal. Canal do Johnny. Vai lá no canal dela. O link vai estar aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. E vem com Deus.